Pessoal, vocês já pararam para se perguntar qual é a diferença entre uma colher de sopa, de chá, uma colher de sobremesa ou uma colherzinha de café? Eu vou mostrar para vocês a diferença agora, ó. Essa colher mais grande aqui, ó, é que a gente utiliza para se alimentar, que usa para se alimentar, ó. Essa daqui é a colher de sopa, tá certo? Essa outra colher que é menor do que a de sopa, olha para você ver a diferença, ó. Tá vendo a diferença? Essa daqui é a colher de sobremesa. E temos essa colher aqui, ó. É uma colherzinha menor do que a... bem menor do que a colher de sobremesa, que é a colher de chá. E temos a colher menorzinha, olha para você ver, que é a colher de café. Ó, são quatro colheres, quatro medidas diferentes. Aonde você vai utilizar a colher de sopa? Nós utilizamos a colher de sopa como medida padrão para usar plantas frescas. Quando você colhe uma planta e ela está fresquinha, a gente utiliza uma colher de sopa como medida. Uma colher de sopa de planta fresca para uma xícara de água. Quando nós utilizamos planta seca, nós vamos utilizar uma colher de sobremesa para uma xícara de água. Quando nós utilizamos pó de planta, então nós vamos utilizar uma colherzinha de chá para uma xícara de água. E essa colherzinha pequenininha aqui? Se você não tem um conta-gotas para medir uma tintura e você quer usar uma tintura, você pode usar uma colherzinha dessa. Uma colher dessa daqui, pequenininha, colherzinha de café, ela vai equivaler mais ou menos umas 20 a 25 gotas de tintura. Então, quando nós não temos um conta-gotas e temos uma colherzinha dessa daqui, a gente pode usar uma colherzinha dessa por medida. E você sabe que uma colherzinha dessa daqui, de tintura, vai equivaler mais ou menos uma xícara de chá. Você entendeu? Conseguiu ver a diferença? Eu vou colocar as quatro colheres juntas agora para você ver a diferença dos tamanhos delas. Olha para você ver. Colher de sopa. Colher de sobremesa. Colher de chá. E a colherzinha de café. Olha para você ver. Quatro medidas. Eu uso a colher de sopa para planta fresca. Uma colher de sopa de planta fresca para uma xícara de água. Uma colher de sobremesa de planta seca para uma xícara de água. Uma colher de chá de pó de planta para uma xícara de água. Uma colherzinha dessa de tintura vai equivaler a uma xícara de chá. Uma colher de joio. Uma colher de meldo.